Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem gente? Espero que sim, se não, vamos tentar melhorar sempre. Gente, acabei de tomar um suco detox agora, que maravilha! Foi couve, laranja, gengibre, limão, água de coco, beterraba, cenoura, pepino e coloquei uma pitadinha de raiz de bardana, porque é amargo, hein? A bardana é amarga. Gente, que coisa boa, tô sentindo uma disposição Acabando esse vídeo, vou logo fazer uma caminhada com a minha esposa, hoje à noite mesmo, a gente trabalhou o dia todo, vamos pra caminhada. Quer saber mais sobre o suco detox? Ao final desse vídeo vão aparecer 4 vídeos, lá estarão alguns falando sobre o suco detox. Deixe o seu like positivo pro vídeo, é muito importante pro vídeo e pro canal também. Como proteger a mente com alimentos para o cérebro? Comece a proteger a sua mente o quanto antes. Atualmente, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e embora o declínio mental seja normal durante o envelhecimento, ele pode ser retardado e revertido por meio do consumo de alimentos para o cérebro. Basicamente, o que é saudável para a sua saúde também é saudável para o seu cérebro. Comendo de forma saudável para ter uma mente saudável. Consuma peixe e óleo de peixe. O peixe contém selênio, vitamina A e D, fósforo, magnésio e iodo. Peixes de água salgada. Muitos desses itens são importantes para a saúde do cérebro, particularmente o selênio e a vitamina D. Peixes de águas frias e profundas também são ricos em ômega 3. Também conhecido como óleo de peixe, vendido como suplimento alimentar em cápsulas. O óleo de peixe é a fonte da gordura vital mais rica para o desenvolvimento do cérebro em crianças ainda na barriga da mãe ou recém-nascidas. Coma vegetais. Folhas verdes e escuras como espinafre e couve são essenciais para a saúde do corpo e da mente. Eles contêm altos níveis de ácido fólico e vitamina E. Você também pode consumir abacate e sementes de girassol, duas ótimas fontes de vitamina E. Coma mirtilo. Alguns estudos comprovaram que o mirtilo ajuda com a perda de memória. Outras frutas como morango e açaí também são benéficas ao cérebro. Faça uma salada de tomate. O tomate que contém altos níveis de licopeno ajuda na proteção contra danos celulares causados por radicais livres, que por sua vez pode ajudar na proteção contra a demência. Adicione castanhas à sua dieta. As castanhas contêm ácido alfa-linolênico, ALA, e elas possuem propriedades anti-inflamatórias. Essas qualidades ajudam a aumentar o fluxo do sangue, que envia mais oxigênio ao cérebro, deixando ele mais feliz. Elas também são ricas em vitamina E. Como a gengibre. Eu comi hoje, na verdade eu bebi, né? Junto com o suco detox, tudo é batido ali no liquidificador. O gengibre, junto com outros alimentos, como amora e chás, por exemplo, ajuda a proteger suas células da glia. Essas células podem remover as toxinas do seu cérebro, protegendo você de doenças como o mal de Alzheimer. Selênio e zinco também são importantíssimos para o cérebro. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de zinco. O zinco ajuda a aumentar o poder do cérebro. Já o selênio é um mineral que desempenha uma função essencial para garantir a saúde do cérebro. Ele serve especialmente como um antioxidante. Ômega 3. O ômega 3 é um excelente alimento para o cérebro, fornecendo uma ótima fonte de ácidos graxos, THA e EPA. A carência desses ácidos graxos em sua dieta pode aumentar suas chances de obter o mal de Alzheimer ou demência. Pessoal, esse artigo é muito interessante, mas muito vasto também. Quer saber mais sobre o assunto? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai clicar, vai entrar no site da Wikihau, que aliás, liberou o artigo, as imagens para a gente estar usando no vídeo e vai saber mais. Muito importante e eu falo isso em todos os vídeos. Procure um médico ou nutricionista antes de começar ou mudar qualquer dieta, suplementar. A minha intenção aqui no canal, gente, é compartilhar as minhas experiências e manter vocês informados sobre o benefício da banana, do chuchu, do quiabo, do pepino, da vitamina D3, sobre os benefícios de frutas, verduras, legumes, proteínas, vitaminas e minerais. Ufa! Baseado em artigos, estudos e pesquisas que estão aí, na internet, à disposição de todos. É isso, gente! Até o próximo vídeo e muita saúde a todos! Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama! Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!